O município com 186 milhões para educação, aprovado por essa Câmara, a sessão transmitida ao vivo, aprovado esse segmento, o presidente do Conselho fazer afirmações que são verdadeiras e contundentes, precisa que essa casa se manifeste de uma forma republicana, mas que mostre que lá de estar, porque alguma coisa tem que ser feita. Os pais dos 27 mil alunos desse município, eles têm nós como representantes deles. Inclusive a V. Exª nos representa como presidente. O prefeito Bruno, eleito pela população também, tem o seu compromisso com a sociedade. Não é a fala, a denúncia feita aqui, com precisão, ela traz a necessidade de uma reflexão dessa casa. Se não, nós deixamos de ser a casa do povo e a representação do povo. Eu espero que nós possamos nos reunir, através da coordenação do senhor, que o senhor nos representa, todos os vereadores, para encontrar uma solução, até mesmo uma comissão, que possa ir ao prefeito Bruno e levar a essa situação que foi demonstrada hoje, extremamente vexatória e humilhante para aqueles que precisam do serviço da educação nos ciblinhados. Muito obrigado.